Vamo lá, vamo lá todo mundo junto. Vamo lá, vamo imaginar aqui. Imagine... 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 Isso... Isso, agora tá tudo sintonizado. Olha, eu quero que vocês conheçam o meu bichinho de estimação. O meu mascote. Cadê o papai? Cadê o papai? Cadê o papai? Vem pra cá. Cadê você? Ih... Não gostou do meu figurino, não. Diz que eu tô meio gordo. Ih, caraca. Ele tá dizendo que tá muito chinfrinho. Queria que eu tivesse vestido como? Hã? Cada uma. De lutador? De sunga? De militar? Sentido! Entrega do Oscar! Ah... Agora sim! Agora eu tô pronto, hein? Então vamos soltar esses mascotes, gente? Olha, eu queria chamar aqui pra embarcar com a gente nessa nave imaginária, nessa arca de Noé moderna, a cachorrada toda. Vem pra cá! Vem pra cá! Todos os cachorros subindo agora. Vamos entrando! Cachorro avestruz, cachorro camelo... Então apertem os cintos, porque nós vamos subir bem alto para uma Odisseia no espaço! Agora que a gente já tá em órbita, a gente pode aproveitar a vista, olhar pra Terra e escolher onde a gente quer fazer a nossa próxima parada. Vamos avançar no tempo e dar uma passadinha na Copa da África! Vamos ficar ali na beirinha do gramado mesmo. 44 do segundo tempo, final tensa, empate! Brasil e Argentina! Agora, já que eu tô imaginando, eu não quero voltar pro meu puxadinho, não. Eu volto pra minha mansão na beira do mar. Minha casa? Minha casa é muito bem decorada, minha casa tem objetos de design incríveis, chique, tudo muito útil. Uma torradeira que voa, sabe, uma geladeira com controle remoto, televisão 3D, é uma em cada cômodo. O meu amigo me chama, e a gente sai pela cidade caminhando. Eu, New Beetle, passo pela faixa de pedestres de Ivy Road, viro à direita, desço pelo Pão de Açúcar e saio à procura de um carro. Um carro que tenha espaço pra levar os amigos, a família, a cerveja, a taça, a cachorrada, e tudo mais que a gente possa imaginar.